Os deputados argentinos ratificaram nesta quarta-feira o veto do presidente Javier Milley a uma lei que colocou mais fundos para universidades públicas. Enquanto o partido no poder conseguiu um importante triunfo legislativo, do lado de fora do Congresso, centenas de manifestantes pediam mais verba para a educação. A oposição precisava de dois terços de cada Câmara para rejeitar o veto, mas ficou seis votos a quem de atingir esse número na Câmara dos Deputados. Assim, o partido no poder conseguiu ratificar o veto de uma lei aprovada em 13 de setembro pelo Legislativo que estabelecia, entre outras coisas, aumentos salariais para os professores. Milley vetou a lei, argumentando que ela põe em risco o equilíbrio fiscal, pilar de sua política. Os sindicatos de docentes e não docentes da Universidade de Buenos Aires anunciaram uma greve nacional para quinta-feira, devido à vergonhosa votação dos deputados que colocaram em jogo o futuro de todo um país. A Universidade Pública, berço de cinco ganhadores do Prêmio Nobel, responde por 80% das matrículas no ensino superior na Argentina. Segundo o Congresso, a aplicação da lei orçamentária representaria 0,14% do PIB. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti